Mais de 700 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Roraima. Famílias com renda de até R$ 1.600 receberam as chaves da casa própria. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff confirmou o lançamento da terceira etapa do programa de habitação. As casas entregues têm 45 metros quadrados. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Cada moradia está avaliada em R$ 62 mil. A presidenta Dilma Rousseff conheceu uma das unidades e uma das famílias beneficiadas com a casa própria. No total, são 747 unidades habitacionais. O investimento total é de R$ 46 milhões. 2.900 pessoas foram beneficiadas e se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda mensal de até R$ 1.600. Participantes de uma associação de donas de casa também receberam as chaves das moradias. Eliane sempre pagou aluguel. Agora, com o financiamento da casa própria, ela conta que vai pagar menos todos os meses e vai conseguir dar uma vida mais confortável aos dois filhos. Agora, eu vou estar pagando uma coisa que vai ser minha, minha casa própria, né? Uma felicidade toda, tanto para mim como meus filhos e eu estou muito feliz. Quanto que vai ser a prestação? Quanto que você vai pagar agora? Vai ser R$ 36,50. Desde 2009, já foram entregues 2 milhões e 300 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Significam 28 milhões de pessoas que há alguns anos, pouco mais de uma década, 2009, vamos dizer que acabe o programa, essa fase 2020 e pouco, todas entregues, significam que 28 milhões de pessoas vão ter sido atendidas por esse programa. 28 milhões de pessoas, mais de 10% da população brasileira que morava numa condição difícil, numa condição que não tinha dignidade, em algumas cidades, na beira de um barranco, na beira de um córrego. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das casas e confirmou o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida para 10 de setembro e a previsão de entregar mais 3 milhões de novas moradias. Esse programa é um programa que nós temos o compromisso de continuar. É daqueles programas que a gente cuida e cuida e zela por ele. Nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Quando? Alguém perguntou quando, então eu vou responder quando. Nós vamos lançar isso no dia 10 de setembro. Três dias depois do Dia da Pátria. Eu quero dizer para vocês que nós fazemos questão, fazemos questão de transformar o Minha Casa Minha Vida 3 num programa ainda melhor. Três dias depois do Dia da Pátria.